Quero seu amor agora É nóis Uma falta de depois O caninho fez a vida da fora Antes que o fim Antes que nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesa É certo que no certo dia A vida nos repare E alguma estação Leve uma torneira E as flores em fina Sem sorriso a ver Se iluminar A grande despedida Não estarei muito tempo Pra esse lugar Eu quero viver a vida Quero flores em fina Corridas No jardim do amor É nóis Eu quero viver a vida Quero flores em fina Corridas Jardim do amor Do nosso amor Nessas horas Tá tudo mundo novo Tá tudo mundo novo Olha aí Caramba Quero flores em fina Eita mal Seu sorriso a ver Iluminar A grande despedida Eu estarei muito tempo Na Bavária Gustavo Vê se pode Gustavo na Bavária Meu caralho Eu vou Momento histórico aí galera Gustavo na Bavária Ver a vida Quero flores em fina Corridas Jardim do amor Eu quero viver Ver a vida Quero flores em fina Corridas Corridas Jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Dale Bavária Só Bavária essas horas Corridas Tem um monte de Feat Tchau, tchau.